Olha só gente, vem pescar em busca de uma extrairinha, olha o que que veio na minha vara, pô sacanagem de novo, coitado, foi na isca, pegou e agora, olha o trabalho, dá trabalho pra tirar esse camarada da água, a vara pequenininha, a vara fininha, de caniço, ele tem muita força, olha só o cara lá, eu vejo aqui se eu pego na linha e faço o vídeo, ao mesmo tempo pra tirar esse camarada da linha, do anzol, que o cara é grandinho já, meio chatinho ele, mas tem gente que come, pro lado norte, mas eu não como não, não gosto de matar eles não, só mato peixe, olha só lá vem ele ali, peguei na linha agora, acho que eu vou conseguir tirar ele da água, peguei na linha, soltou de novo, peguei, pronto, agora eu tiro ele, esse camarada da água, esse camarada da água aqui, colocar ele aqui, olha só o cara, olha só o camarada, ficou visgado no anzol aí, vou fazer o que, pisar nele aqui que eu tô só com uma mão e sozinho, ainda bem que não furou, o anzol não transpassou a pele dele, vou pegar o alicate aqui na bolsa pra ver se, eu tenho que tirar o anzol dele sem ferir ele, ainda bem que eu trouxe o alicate vou tirar o anzol, sem ferir ele, sei que você tá estressado cara, mas tenha calma, vou tirar esse negócio da sua boca que tá lhe machucando, a minha intenção não foi pegar ele não, foi pegar você não cara, solta o anzol meu irmão travou a boca, ele trava assim solta camarada, abre essa boca, vai ficar mais fácil pra nós dois cara, solta, isso, abriu a boca valeu, ela abriu a boca, facilitou um pouco meu trabalho agora, soltar o cara soltar o cara novamente ver se eu solto ele mais pra lá um pouco mais distante um pouco de onde eu tô pescando pra ver se ele não não vem de novo no anzol que ele é danado olha só o tamanho do camarada o bicho tá bonito mas vou soltá-lo esse camarada semana passada peguei um outro desse, soltei também aqui nesse local não, em outro local só que o outro era maior aí eu trouxe ele pra o rio de volta e soltei agora eu vou soltar ele aqui mais um pouco mais distante muito mais distante aí Obrigado.